E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje uma mega informação que é um jogo que eu tô esperando demais e eu vou trazer aqui pro canal Eu tenho fé que vocês vão apoiar, galera, é o ar que tá pra celular, beleza? Muito top, eu tô no site de registro aqui, beleza? Pra você fazer o seu pré-registro aí, contar com a sorte de conseguir a beta já pra vocês, se for uma beta fechada aí, vai ser muito top mesmo Então eu vou tá passando passo a passo pra vocês aqui, eu tô no site aqui, galera, eu vou colocar um traduzir aqui, eu já coloquei um traduzir, tá? É muito top, eu vou tá botando vídeo aqui pra rolar também, que eu não assisti o vídeo que tem aqui embaixo, galera, olha isso, vai ter pra iOS e pra Android, tá, galera? Olha isso aqui, ó, cadê o vídeo? Vamos botar o vídeo pra rolar aqui, ó, galera, ó Ó, galera, o vídeo é muito top, tá, galera? Deixa eu dar uma ajeitada aqui, ó, a minha... Cadê? 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 Deixa eu ajeitar aqui A minha face aqui, eu tô um pouquinho na frente, mas olha que lindo que é, cara, construindo a parada toda aqui, ó, muito topzera, olha aí Porra, me amarro o jogo assim, galera, me amarro o jogo assim, deixa o like de vocês, beleza? E corre aí, eu vou tá deixando aí o link aí pra vocês entrarem no site, fazer o pré-registro de vocês Vou tá fazendo o pré-registro junto com vocês aqui, tá, galera? E vamos que vamos, beleza? Vamos que vamos aqui, ó, vamos ver, olha isso Eu acredito que vai ter até terceira pessoa, tá, galera? Aí tá mostrando o vídeo aí em primeira pessoa Mas vai ter em terceira pessoa também, olha isso, caraca, até tem arma de fogo Eu pensei que não ia ter arma de fogo, tava conversando com o meu camarada lá O Everton, e a gente tava com essa parada aí Será que vai ter arma de fogo ou não, tá, galera? Mas vamos ver, vamos ver O som tá um pouquinho alto aqui, mas eu vou dar uma regulada na hora da edição Cara, muito top, aquele A ali é lindo demais, olha isso daí, galera, olha isso O Android e a maçãzinha aí, topzera, legal, olha isso, ó, tem uns vídeos ali, ó Propaganda dos camaradas lá, ó, galera, tem umas paradas aqui, eu mergulho No Ultimate Dino Aventura Móvel com... Com Ark, entendeu? O Survival, ó Não vou ler isso tudo pra vocês, ó, com base Ó, combina com mais de 80 dinossauros, vamos tá lendo Com base aventura, defina o gênero de PC e console Cara, muito top mesmo, o jogo vai ser espetacular Se a gameplay for realmente o que vai vir pra gente aí Cara, é coisa do outro mundo, é coisa do outro mundo Vai ser um dos jogos mais jogados aí no mundo do mobile, aí vai ser topzera demais, galera Ó, 80 mais dinossauros, usa estratégias e táticas É... para domar, treinar, andar e criar muitos dinossauros E o mesmo subsolo, no mesmo subsolo, muito, ó Descubra, explore, paisagem pré-histórica, vive, top, artesanato e construções Sobreviver sozinho ou com outros Significa o que? Que já vai vir com o Multiplay, tá? Quem sabe eu vou poder jogar com meus camaradas aí, jogar com meus inscritos Cara, imagina só, galera, eu vou estar jogando com vocês, tá, galera Olha esse sobreviver sozinho Junte-se a uma tribo, vai ter tribo, cara Top demais Igual é no PC Eu não jogo no PC, mas eu cansei de ver Ele no PC aqui, principalmente Num dos canais que eu curto demais Que é o gameplay RJ aí, que traz pra gente aí, né Eu acho que ele deu uma paradinha Mas ele sempre tá trazendo pra gente aí, ó, cara Junte-se a tribo, ó Para se inscrever, você agora, ó, beleza Tem umas paradinhas aqui, ó Tem uma parada aqui, ó A plataforma aqui, não sei pra que serve isso daqui, ó Isso aqui seria um registro Depois eu vou ver essa parada aqui Porque, ó, tem um dinossaurozinho aqui embaixo, aqui, ó Desenvolvido, já tem, ó, beleza Não tem mais nada aqui, ó NVIDIA, minha placa, né É, ó, Steam, Xbox e Playstation 4 Pra você, galera, fazer o registro Aqui tá aqui, ó Beta registram, entendeu? Aqui é pra você receber as novidades, tá? É importante você também, é... Fazer o registro aqui Você clica aqui, ó Você clica aqui na... Na beta de registro aqui Você vai ser direcionado pra uma outra página, tá, galera? Vai ser direcionado pra essa página aqui Que tem essas imagens aqui Tem umas galerias aqui, ó, galera Topzera demais Tem umas paradas aqui do lado aqui, ó Mobile aqui, ó Show de bola, ó, beleza, ó Inscreva-se para obter a beta fechada É beta fechada, então você tem que se inscrever rápido Beleza? Divulga pros seus amigos aí Tem que ser rápido Pra não perder, ó, galera Agora estamos aceitando inscrição de para beta fechada no iOS Infelizmente é só pra iOS a princípio, tá? Uma beta para Android chegará em uma data posterior, beleza? Então, eles já estão trabalhando em cima do Android É porque o Android é meio complicado, né, galera? Pra trazer... As empresas a trazer os jogos E... Então, eles focam primeiro na iOS, ó Para esta avessa fechada, estamos à procura de jogadores interessados em... Em testar ativamente o jogo Vamos começar um pequeno grupo de jogadores E expandir lentamente nas próximas semanas Então, a primeira semana vai ser devagar Daqui um mês vai ser louco, né? Quando começar essa... Se você estiver interessado, inscreva-se usando o formulário abaixo Os jogadores aprovados receberão um e-mail de convite Contendo instruções de download Junto com acesso aos fóruns beta fechados Galera, deixa no comentário se tem algum emulador de iOS Que a gente pode utilizar no PC Eu sei que de Android tem vários, tá, galera? Eu uso até o Bluestex e o Memo Beleza? Aqui, ó, vamos ver pra baixo aqui, ó Beleza? Tem uns camaradas com as mensagens ali Aí, o que vocês vão fazer aqui, ó Clicar aqui, ó Formulário de inscrições da... É... Da beta fechada aqui, tá? Aí, vai ser direcionado pra essa paginazinha aqui Ó, vamos ver o que tem aqui pra gente aqui, ó É um formuláriozinho aqui pra gente preencher, beleza? E vamos lá Vou botar aqui um tradutor aqui pra gente, né, galera? Que a gente tem que traduzir aqui Junto com você, ó Arq Sobrevivência Envolved iOS beta assinatura, tá, galera? Por favor, preenche o formulário abaixo Para ser considerado para teste da beta nova Arq, tá? Survival, né, velho? Selecione o seu dispositivo Ou Jogadores que já possuem Esse dispositivo Nessa galera Beleza Vamos clicar aqui, tá, galera? Vamos clicar aqui Vamos ver se a gente tem o nosso aqui Papapá Aqui é só pra separar Da... Da... Da iOS aí Vamos clicar aqui Outro dispositivo Na verdade Se outro... Ó Vamos botar aqui Samsung S6 Edge Acho que é assim que escreve Nem sei Seu nome Vamos botar aqui Sidney Pra quem não sabe meu nome Esse aqui, ó Sidney Keller Beleza? Data de nascimento Que vai ser cara de pescoço Vocês vão abandonar o tubarão não, hein, galera? Ó Vamos fazer a data de... Como é que é aqui? Primeiro é dia 20, tá, galera? Dia 20 do... Do 7 De 1977 Galera Tubarão Revelou a idade dele Tubarão revelou a idade dele Então vocês tem que respeitar o tuba, tá, galera? Tubarão É cascuda, hein? Em que país você vive? Vamos botar Brasil Já tá aqui, ó Automático aqui Brasil Fuso horário Aqui a gente tem que procurar aqui um... Um fuso horário maneiro aqui, ó Quer ver? Vamos ver se a gente acha aqui o de Brasília aqui Ah, não tem Brasília não Mas tem aqui, ó Brasil Beleza, show Forneça seu nome de usuário para o fórum Tubarão, né, galera? Tu Vamos botar o tio aqui, ó Ponto Y Não vou botar tubarão além ainda não Porque eu não sei se vai Vamos botar tubarão Não sei se isso daqui é pra... É pra fórum, né, galera? É pra fórum Você já testou um jogo... Você já testou um jogo antes? Eu vou botar sim Vou botar sim Eu nunca testei não, tá, galera? Mas vou botar sim Beleza É, vamos ver Quantas horas por semana você antecipa? Pode contribuir... Vamos botar aqui, galera De 5 a 10 horas A gente é boladão Você atualmente joga Ark? Não Não vou mentir aqui nessa parada aqui Quantas horas você jogou o Ark? Vamos botar de 0 aqui a 100, né? Beleza Quanto é citado você tentar o Ark Survival no iOS? No forneço do Filiário Vou botar 10 aqui, né, galera? Vamos botar 10 aqui E... Vamos colocar um enviar aqui, galera Vamos colocar um enviar aqui Acontecer alguma coisa obrigatória Agora, você está disposto a assinar um acordo... Vamos... Sim Eu não tinha colocado essa parada aqui Eu esqueci dessa parada Esqueci, esqueci dessa parada aqui Vamos botar um enviar aqui Vamos ver, ó Sua... Resposta foi enviada Foi registrada Agora foi registrada Só que é o seguinte Eu não botei meu e-mail Eu botei meu e-mail ali Agora eu não me lembro Vamos ver se tem uma opção Vamos registrar de novo aqui, ó Vamos traduzir aqui, ó Eu botei o nome Em quais país Fuso horário Seu e-mail preferido Eu não coloquei, galera Coloquei aqui Agora estou na dúvida Não coloquei meu e-mail preferido aqui E foi direto Ou eu coloquei? Sei lá Agora eu não lembro, galera Depois eu vou ver no vídeo lá Eu não lembro ter botado o e-mail não E aceitou aqui Beleza, tá maneiro Vamos que vamos, tá, galera Vamos voltar aqui Vou fechar aqui, ó Nós já fizemos o registro aqui Depois eu vou dar uma ajustada Vou fazer um registro direitinho, tá? Esse é o que eu queria trazer para vocês Logo de primeira mão aqui Que eu achei muito top, tá? Vamos voltar aqui para o... Vamos ver aqui A galeria de fotos aqui Vamos ver o que tem aqui De diferente aqui para a gente aqui O que que pode mostrar para a gente aqui, ó, galera Será que isso daqui vai ser... Dentro do jogo? Ó, Castelli ArcGigas Não, aqui não tem... Não tem as paradas aqui Não tem nada a ver não, né, galera Acho que não tem nada a ver não Vamos ver aqui, ó Funcionários Arquinews Vamos ver aqui Arquinews Se tem alguma coisa Alguma coisa diferente aqui, ó Aqui, ó Tem essa parada aqui Evolution Beleza Quinta-feira Zero Caraca Olha quantas visualizações aqui, galera Cinquenta e três mil visualizações Beleza Antes de parar daqui Tá, tá bonito Vamos ver aqui no começo aqui, galera Vamos voltar aqui A gente vai voltar aqui para o começo Porque, galera A gente tem que ver como é que... Tem alguma coisa de diferente aqui no começo Esse Azinho aqui é lindo demais, tá, galera É lindo demais Vamos ver aqui, ó, galera Vamos ver aqui, ó A princípio nós vamos ter primeiro o iOS, tá, galera Infelizmente vai ser isso É como sempre, tá, galera É como sempre acontece Essa parada aqui, ó, galera Que eu tenho que ver, cara Essa parada aqui Vamos clicar no Android Registro Vamos ver o que a gente descobre nessa parada aqui, tá, galera Vamos ver se aparece alguma coisa aqui diferente aqui Não tá nem abrindo, cara Não tá nem abrindo aqui Tá travadão Mas vamos que vamos, tá, galera, ó Mais componente e erro Pra não ser que lá Galera, eu tô trazendo essa parada pra vocês aqui Que eu achei interessante Eu não trouxe Todo mundo postou o vídeo aqui Deixa eu rolar aqui a parada aqui Todo mundo postou um vídeo É... Do trailer, tá, passando Eu não trouxe pro canal, entendeu Porque geral trouxe antes de mim Eu achei que ia ficar zoado Mas essa beta aqui eu achei muito top Tô trazendo pra vocês aqui Primeira mão aqui Eu espero que vocês gostem Quero agradecer É... Um inscrito aí Que me passou O site aqui Eu tô trazendo pra vocês aí O pré-registro, tá, galera É, Everton Um abração aí Brigadão aí Pela dica Pelo apoio que você tem dado aí Pro tubo aí Valeu E tamo junto, galera Espero que tenham gostado aí Um abração Fui